Hum, sucesso na internet! A influenciadora Aline Borel foi encontrada morta com marcas de tiro no Rio. Bloco social, começando! Oi gente, a cantora, blogueira e influenciadora Aline Borel, de 27 anos, foi encontrada morta com marcas de tiro nessa última quinta-feira 21, na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, de acordo com informações da Polícia Civil, publicadas no Portal G1 nesta sexta-feira 22. A perícia inicial encontrou duas marcas de tiros no corpo de Aline, informou a Polícia Militar. O caso segue em investigação pela Polícia Carioca. Aline fez sucesso com musicais como É Cansativo, A Vida do Crente e Vacilei, Pô, Torciente, mas ficou conhecida pelos seus memes que viralizaram na internet. Em 2019, ela chegou a participar do extinto programa da Maísa, no SBT, no Twitter, a apresentadora e famosa lamentou a morte. Lembraremos dela sempre com carinho. Aline, obrigado pelos sorrisos, descanse em paz. Muita gente quer saber como Aline Borel faleceu. Bloco social, tchau, tchau!